Oi e aí pessoal firmeza mais vídeo aqui para vocês aqui é mais um vídeo de unboxing da caixa do Nerd ao Cubo e dessa vez a caixa do Nerd ao Cubo do mês de setembro eu sei já faz tempo que eu não faço um vídeo ainda mais da caixa do Nerd ao Cubo né esse aqui é de setembro é porque né tiveram muitas coisas que aconteceram na minha vida é sempre as mesmas coisas né muito trabalho muita coisa né mas tá aqui unboxing da caixa do Nerd ao Cubo antes tarde do que nunca né então essa caixa aqui é de setembro então vamos mostrar ela aqui né então vamos lá logo logo vem a caixa de outubro né eu não sei como é que ela vem ela tá meio atrasada a caixa de outubro né preciso saber como é que ela vem né eu acho que ela vai vir de terror né porque nós estamos no mês do Halloween então vamos ver como é que vai ser a caixa de outubro vamos lá para a caixa de setembro é a caixa inimigo tá bem aqui ó inimigo tá bem aqui a caixa de setembro inimigo eu tô aqui ó parte de trás né que é sempre a mesma propaganda GamerGear vamos ver aqui que nós temos aqui na na parte aqui aqui da e nós não aparecemos né Infelizmente aparecer outros canais mas não a gente está tranquilo e vamos ver aqui que mais tem aqui sim parte inimigos dos cinemas interessante a revista e tem vários vários aqui inimigos quase os melhores combatentes do Mortal Kombat tá bem aqui ó interessante e aí já vem é já vir os spoilers ao cubo é praticamente isso aqui é isso praticamente que veio da revista né então vamos lá ao que interessa né vamos ver o conteúdo da revista tem aqui uma bela camiseta do Star Wars que eu vou abrir aqui para vocês verem aliás já faz muito tempo que eu não que eu não vejo essa que eu não vejo essa essa caixa né de ao cubo né porque faz tempo que teve que ela chegou né então só agora que eu tive tempo de fazer o vídeo né mas já faz muito tempo né então eu não eu não lembro muito bem do que vinha no conteúdo dela né então tá aqui ó a do Darth Vader o Darth Vader bem da hora camisa né camisa Darth Vader olha lá que da hora interessante que a parte de trás dela que da hora aqui parte de atrás bem interessante muito da hora camisa Darth Vader vamos lá que tem a máscara aqui ó para usar na convite né para usar durante a quarentena eu puxar o microfone mais para cá né aqui para usar durante a quarentena a máscara do Scorpion bem interessante né a máscara aqui do Scorpion eu vou deixar ela para cá vem um boneco aqui do esqueleto do Cubos então mais um cubinho aqui ó esse aqui é do Cubos do do esqueleto deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês o esqueleto e olha aqui ó eita caixa veio todo aqui tá depois eu arrumo tá aqui o esqueleto bem da hora né o esqueleto e veio um pôster tá aqui a máscara daqui você quer o papelzinho que vinha o plástico que vinha com a com a máscara né esse aqui na época a gente abriu para ver né e tá aqui o pôster do Street Fighter e esse aqui é um pôster do Street Fighter Nossa que demais ó esse aqui vou ser dos vilões do Street Fighter né muito bom isso aqui sensacional esse aqui é outro pôster que vai ficar sensacional aqui no quarto no quartinho né esse aqui vai ser muito bom e veio aqui uma placa e puxar aqui dessa vez a não não vem placa não isso aqui é outra coisa deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui é um outro livro é um outro livro aqui ó eu vou tentar ver se eu abro o livro que eu não deslacrei o livro dessa vez né se me se não me engano não é livro mas é história em quadrinhos esse aqui história em quadrinhos em formato de livro né e vamos lá ver aqui e como é que é é são histórias em quadrinhos aqui ó são livro aqui com histórias em quadrinhos e os do Wicked the Divine coisa assim ó do Wicked the Divine bem interessante aqui ó eu não conheço desconheço desconheço esse aqui quem conhecer pode colocar nos comentários esse aqui eu desconheço esse aqui realmente é uma surpresa para mim não conheço não e tá aqui isso aqui terminou a caixa e o que me aparece aqui é o Predador olha só que da hora esse aqui é o Predador ó que apareceu aqui na caixa né então é isso aí essa foi a caixa né de outubro do mês de setembro vamos ver como é que vai ser a caixa do mês de outubro né quando ela vier e vamos ver quando é que ela vai vir né porque até agora ela não veio e vamos ver se vai ser no mês do terror né e aliás eu vou até preparar um vídeo na verdade os próximos vídeos do canal vão ser o vídeo de aquisições na sexta-feira e um vídeo especial de Halloween que eu vou fazer no dia 31 que aí eu vou mostrar os meus jogos de terror da geração da geração passada né porque até até o dia 10 de novembro com Xbox Series X e depois depois do dia 19 de novembro eu sei se bem que acho que essa data que vai ser lançamento né dos consoles da nova geração ainda geração passada PS3 e 360 né então vou mostrar da geração passada os meus jogos de terror dessa geração da geração passada no caso então é isso aí pessoal falou para vocês espero que tenham gostado do vídeo claro né espero que gostar do vídeo se gostaram do vídeo pode dar um joinha se não gostaram pode dar um dislike não tem problema então é isso aí espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima